Olá, meu nome é Camila, sou orientada pelo Alexandre Melo e Elvis Lopes. Meu trabalho se baseia na produção e caracterização fisico-química e in vitro de filmes finos de fosfato de cálcio para estudo em implantes. Nesse trabalho, eu pretendo falar sobre os polímeros, o tecido ósseo, a sua composição, a deposição com magnetos putrin, a preparação de hidroxiapatita do substrato polimérico e do filme fino para esse experimento, e os resultados das análises que a gente fez com o teste de hidrofobicidade e a disfração de raio-x. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer outras caracterizações devido à pandemia. Polímeros são macromoléculas formadas a partir de repetição de unidades estruturais menores, chamadas monômeros. Os polímeros são materiais leves e facilmente moldados e estrusados. Eles têm uma grande variedade de propriedades químicas e físicas que podem variar de acordo com diferentes parâmetros, como o monômero utilizado, a massa molar, a síntese, e esses efeitos combinados resultam em diferentes aplicações, como o exemplificado na tabela. Dentre as diversas propriedades dos polímeros, a biodegradação e a biocompatibilidade são fundamentais para aplicações biológicas, pois é importante que o polímero apresente baixa toxicidade e consiga se decompor nos tecidos humanos para que a sua aplicação seja eficiente. Por conta disso, nesse trabalho, foi escolhido o poliácido lático, ou PLA, o qual é um biopolímero que vem sendo muito citado pela comunidade científica, pois é constituído por moléculas de ácido lático, que é um ácido orgânico de origem biológica, já que o organismo produz ácido lático e, portanto, ele é biodegradável. Além disso, é obtido a partir de fontes naturais renováveis, que contêm amido ou açúcar, como milho, trigo, cano de açúcar, beterraba, batata. E o ácido lático, ele é uma molécula quiral, então existe como dois esterisômeros, que é o L e o D. E ele pode ser sintetizado de modo químico e biológico e, por isso, muitas vezes é chamado de PLLA ou PDLA. No entanto, mesmo sendo um biomaterial, o polímero não é um material próprio do organismo e, por isso, ele pode causar uma resposta imunológica. Afim de diminuir a resposta imunológica, é importante olhar para o tecido ósseo e buscar desenvolver um arcabouço com características fisicoquímicas mais parecidas. O ósseo é um nanocompósito natural, constituído por redes de fibras colágenas, impregnado com fosfato de cálcio. Por conta disso, para a formação de arcabouços ósseos em aplicações de regeneração óssea, tem havido um uso generalizado de biocerâmicos, como fosfato de cálcio. E acredita-se que a sua biocompatibilidade seja devida à semelhança estrutural com a fase mineral do osso. O fosfato de cálcio utilizado nesse trabalho é a hidroxiapatita, a qual pode ser dispersa na matriz polimérica, formando um compósito, como visto na figura, ou, como nesse trabalho, pode recobrir o substrato de polímero, formando um filme fino nessa superfície. Como apresentado na figura, a hidroxiapatita é formada pela proporção de 5 átomos de cálcio para 3 moléculas de fosfato e 1 hidroxila. A hidroxiapatita é bioativa, pois ela permite que os tecidos cresçam dentro de uma estrutura, devido a interconexões dos poros, aumentando a velocidade de crescimento do tecido ósseo, o que reduz o período de recuperação. Favorece também o suporte nutricional do tecido dentro dos seus poros e fornece uma continuidade com o osso em volta, já que os poros incentivam o crescimento celular, o crescimento fibrovascular, a formação de osteóide e o crescimento do osso minerado. Nesse trabalho, a técnica de deposição para formar os filmes finos é a magnetosputrin. Essa técnica consiste em produzir um plasma em uma câmara vácuo contendo um gás inérte como um argônio, que é ionizado e acelerado por um forte campo elétrico entre o catodo e o anodo. Esse campo elétrico faz os íons de argônio colidirem com alta energia cinética contra o catodo, ejetando partículas e lançando-as em todas as direções da câmara de deposição. Usando ímãs que vão gerar um campo magnético e a partir de uma fonte de corrente contínua ou de radiofrequência no catodo, haverá uma direcionalidade para o gás, o qual se excitará e produzirá uma descarga do plasma na parte superior do catodo. No catodo estará localizado um material que irá se pulverizar pela colisão com os átomos de argônio e por transferência de momento linear, os átomos do alvo rompem as suas ligações e são espalhados em todas as direções e vão se depositar sobre um substrato, tentando imitar em alguns casos a estaquimetria e propriedades fisico-químicas do alvo. No espanto é utilizado nesse trabalho, os alvos opostos têm os dois magnéticos alinhados horizontalmente e perpendicular ao porta-amostra. Assim, as linhas de campo magnético são em sua maioria concentradas entre os alvos, um fato que aumenta a taxa de evaporação do material. Essa configuração tem como vantagem permitir o crescimento do fosfato de cálcio cristalino à temperatura ambiente. Para a preparação do alvo de hidroxapatita, é preciso de dois passos. O primeiro passo, a gente precisa de um pastilhador, onde é inserida hidroxapatita em pó. É importante que o pastilhador seja previamente limpo com acetona para evitar contaminação. Outro fator importante é passar um ácido orgânico no pastilhador para que, ao adicionar o pó, ele venha a agir com um efeito lubrificante e impeça que a pastilha venha a grudar no metal do pastilhador. Para prensar o pó no pastilhador, ele é colocado numa prensa numa pressão de 5 tos por mais ou menos uns 4 minutos. Posteriormente, a pastilha é aquecida num forno a uma temperatura de 1100 graus por 2 horas. Já o substrato polimérico, a gente compra pronto, mas a gente vai precisar tratar a superfície para poder garantir que vai ter uma boa aderência do filme. Por isso, a gente coloca em banho em ultração por 10 minutos em água com detergente de cristão alcolin e, posteriormente, mais 10 minutos em água miliquê e, depois, mais 10 minutos em etanol isopropílico. Tudo isso em ultração. Aqui, vemos o sistema do Magneto Sputton utilizado nesse experimento. Antes de iniciar a deposição, alguns parâmetros devem ser devidamente ajustados. Alguns são manualmente e outros com o auxílio de um programa de controle desenvolvido em ambiente lab-fil, capaz de controlar os instrumentos do sistema. A gente deve ajustar o vácuo para pelo menos 1,5 vezes 10 a menos 5 militó, pois quanto melhor for o vácuo, maior é o livre caminho médio, permitindo que as partículas arrancadas do alvo cheguem ao substrato com energia suficiente para formar o filme. Com a finalidade de controlar a atmosfera para a deposição dos filmes, é feito o monitoramento da pressão parcial de gás dentro da câmara, utilizando um medidor capacitivo. Aqui deve ser observado no manômetro capacitivo um aumento da pressão para 6 militó, sendo 5 militó de argônio e 1 militó de O2. A potência RF é ajustada para 30 watts no software e deve manter sempre uma potência refletida de 0 watts. Após ver o plasma formado na câmara, nos certificamos de que os parâmetros estão corretos e a gente pode seguir o experimento. No software, ativamos uma rampa de crescimento nas condições de potência inicial de 30 watts e uma potência final de 120 watts durante o crescimento de 10 minutos. São implementadas essas rampas de crescimento e de decrescimento de potência de RF emitida pela fonte em intervalos de tempo controlados pelo usuário, evitando variações bruscas de temperatura nos alvos, porque os alvos cerâmicos possuem baixa condutividade térmica e por isso não podem ser aquecidos ou resfriados rapidamente, já que eles quebrariam com muita facilidade. Após esse tempo, enfim, começamos a deposição, abre o shutter e o qual ele deve ficar até então cobrindo o substrato. E a gente espera 45 minutos, rotacionamos o substrato 90 graus e deixamos por mais 45 minutos. Por fim, a gente fecha o shutter e ativa a rampa decrescente nas condições iniciales de 120 watts e, afinal, 0 watts por 10 minutos. E por fim, a gente retira o substrato polimérico revestido. O teste de hidrofobicidade foi feito com 20 microlitros de água e com 6 amostras, sendo as 3 de cima somente o polímero e as 3 de baixo o polímero com o fumo de hidroxabatita. Com essa análise, é possível observar que houve uma melhor interação entre as amostras revestidas e a água, mostrando que, portanto, houve o revestimento e, assim, as amostras ficam mais hidrofílicas, visto que a hidroxabatita é formada por íons e, portanto, é polar. Enquanto que o polímero puro possui uma menor hidrofobicidade, já que ele é formado por longas cadeias de hidrocarbonetos. Isso nos mostra que o revestimento foi eficaz e nos faz acreditar que, com a hidroxabatita, haverá uma menor resposta imunológica quando esse material for inserido no organismo animal, o qual é composto, por sua maior parte, por água. No TRX, é possível observar picos com difressões correspondentes à hidroxabatita e, assim, confirmando que o revestimento foi realizado. É isso. As referências. Muito obrigada.